O erro que eu vejo que muita gente comete aí é colocar aquele monte de pote de xampu e creme dentro do box do banheiro. O que acontece, gente? Cada pote desses tem uma cor e aí fica lá um monte de pote de creme, de xampu, de condicionador dentro do box e às vezes você nem usa tudo aquilo, né? E aí fica muita informação, fica um visual poluído do seu banheiro. E aí a minha dica pra vocês é que vocês deixem no box apenas o que vocês mais usam, né? Um xampu, um condicionador e aí o restante desses outros tipos de creme, de outras coisas, vocês deixem dentro do armário do banheiro e pegue só quando for usar e guarde novamente, pra não deixar o tempo todo ali. Uma outra dica que eu dou aqui pra vocês também é que existem uns vidros que eles são tipo padronizadinhos assim que você pode colocar o seu xampu e condicionador lá dentro e aí ele fica padronizado, fica super bonitinho no banheiro. E aí não fica aquele monte de vidros diferentes assim poluindo a visão ali do seu banheiro. Uma outra dica que eu dou pra vocês também é, gente, não coloque vidros de xampu e nada na janela do banheiro. Não é bonito, não fica legal. Por favor, gente. Então vamos lá. Compra, né, aquele suportinho pra você colocar o xampu, o condicionador, uma gilete, né, a bochinha do banheiro também. Se você tem o nicho do banheiro, deixa ele organizadinho, isso faz diferença no seu banheiro, né? Dá um ar de uma pessoa um pouco mais organizada. E organização também é decoração. Então vamos lá.